Olá, bem-vindos a DaniSanPlay. Oi, eu sou a Dani. E eu sou o Samir. E hoje vamos ter uma nova parte do canal, que vai ser DaniSanIndie, que vamos falar sobre jogos indies, que jogos indies, para quem não sabe, são jogos feitos por pequena empresa, ou por um pequeno grupo, ou por duas ou três pessoas, que fazem um jogo que normalmente demora para sair, mas em vez de ter um publisher, eles são os próprios publishers, e lança seu próprio jogo. E normalmente demora. Mas tem alguns bons, tem alguns ruins, mas vamos falar de alguns jogos que as pessoas não conhecem, indies principalmente, que são bons. E vamos começar com o CrossCode, feito pela Radical Fish Games, que é o page radical dos jogos, e que é uma tech demo, que eles não, que pelo que eu vi, eles não lançaram o jogo completo ainda, essa demo só experimental das funções do jogo mesmo, porque no final vai ser um jogo de ação, RPG, mais puzzle, com status, com magia de gelo, fogo, um monte de coisa, mas por enquanto eles só tem essa demo para mostrar a função do jogo. Então vamos começar? É, você pode jogar o controle, a Dani que vai jogar, porque eu já joguei a demo inteira, e a Dani quer experimentar, então começa. Então hoje é comigo. Essa é uma demo ainda, e só, vai ser uma mistura de ação, RPG com um monte de puzzle. Então, se divirta. Aí como vocês podem ver, é um jogo 2D, retrô, né? Muito bem feito. Essa musiquinha de fundo, lembra muito a musiquinha do Persona 1º. Não, ele lembra muito aqueles RPGs, tipo, Secret Fumana, lembra? Super Nintendo também. Ah, pode crer. Ele tem muito essa musiquinha. Aí vai ter umas horas que lembram a música do Metal Gear, do quando de treinamento, você vai ver. Mas a música é muito boa, o gráfico é bom. Aí vai te ensinar que se você mover o curso lá para trás, você estende a câmera, você viu? É que você está jogando com controle, né? Então fica mais fácil, porque no mouse você tem que mirar lá atrás. Aí você pode carregar, né? Você viu, né? Você pode... Agora você vai descobrir que você tem que pegar... Você pode pegar a bolinha. Vê a bolinha. Não! A bolinha naquele negócio... Não, ali, ó, Dani. Não! O que? Ela dá, ó, ela é tipo um sinuca. Vai. Eu sou horrorosa em sinuca. Putz, você nunca jogou o que eles jogam sinuca desprendendo? Adorável, né? Ah, não! Computadores! Vai! Agora vai! Vocês foram! Olha, eu corro! E é bem animado. E os controles são muito bons, eu percebi, Belana. Os controles são bons, tem uma resposta muito boa. Agora, tá vendo essa setinha? Ó, não parece Metal Gear? Aquela de treinamento? Aham! Que é a música de treinamento do Metal Gear? Muito legal. Tá, agora vai. Pula. E pula automática. É só você na setinha. Ah, nessa setinha? É, ela pula automática. Não, você não pode abrir. Você tem que bater nisso aí. Por que que eu tenho que bater? Não, você tem que lançar a bolinha. Pronto, viu? Abriu. Ele tem um game design muito bom. Ele vai ensinando. Se você... Vai! Não, ela pula isso. Pra que não pula, mas é. Não, você caiu. Isso. Finge que você não sabe fazer. Fica rodando. Acho que ele vai falar. Ó, você tem que fazer isso. Quer ver? Não, fica aí. Fica por aí, rodando. Aí, viu? Aí, viu? Você não sabe fazer isso. Você tem que lançar. Você não pode ir nas paredes vermelhas, mas você pode arremessar, entendeu? Ah, bolinha fácil. Aí, você pode... Aí, destrói. Viu? Você não pode... Esses cubos estranhos. Aí, viu? O jogo é muito tutorial, né? Tipo... Sabe o que tá falando. Não. Vai, Dani. Destrói, ó. Não. Não vou destruir. Pronto. Agora, você tem que fazer... Tipo... Sinuca. Sinuca. De novo. Não, tá torto. Não. Vai mais pro canto, né? Isso. Aí, pronto. Êêêê. Êêêê. Destrói aquilo. Agora, você tem que estar, ó. Vai lá em cima. Pula. Não. Pula aí. Não. Você tem que pular. Você tem que pular. Tá vendo que tem o negócio aí? Agora, você... Atira lá. Não. Eu tenho que tirar dali? É. Porque você tem que estar no mesmo nível que o negócio. Sim. Agora, pula lá embaixo. Não. Você tem que pular. Pula aí. Pula aí. Vai, Dani. Pula. Agora, você tem que pular lá embaixo. Só pular lá embaixo. Você não vai conseguir. Pronto. Agora, você tem que acertar do outro lado. Não. Você tem que estar no mesmo nível. Você tá abaixo. Não. Você não vai daí. Você tem que ir lá em cima. Tirar lá embaixo. É. Ficou meio... Devia estar aí, né? O negócio, né? Mas tudo bem. É uma demo. Deu certo. Tem que perdoar. Meus cabelos ao vento. É. É bonitinho isso aí. Isso. Tem que acertar várias vezes. Aperta RB que nem dois. Ó, por exemplo. Aperta RB. Pra você ver, ó. Como é que é. Na direção. E, ó. Ela... Não é preciso. Mas ela tira. Agora vai. Não. Você tem que... Vai do outro... Não. Tem que ir do outro lado, né, Dani? Como é que você vai avançar vários nesse aí? Esse é o botão de vários. Não vai dar certo, Dani. Você tem que destruir. Dani, você tem que dar uma volta pra destruir os negócios. Eu vou conseguir. Não. Não vai, não. Eu sou um gênio. Não. Pronto. Pronto. Agora você pode ir lá. Anda que nem o Naruto, né? É. Vai lá pra baixo. Não. Já bosta. Já pode ir embora. É. Porta. Eu meto a cara na parede. Abre. Isso que importa. Parece muito músico. Ó. Tem uns... O que é isso? Ratos robôs. Mais ratos robôs. Ah. Socorro. Ah. Vai. Não. Ratos robôs. Dani, se você segurar o botão... Não, segura. Você dá um negócio mais carregado. O negócio tem que destruir lá em cima. Não, tá lá em cima, Dani. Tem que pular. Segura isso aí. Dá uma forte. Dani, dá um... Não. Dá. Rato. Dani, segura isso. Morra, rato. Segura aí. Dani, segura esse troço. Não, lá embaixo, gente. Você pode se mover enquanto você tá carregando. Ah, é? É. Isso aí não fala, mas eu descobri. Ó, você dá 21. É muito melhor que cada... Cadê o outro? Ali. Segura. Vai. É, certo. Tem certo. Carregar é melhor também porque bate nas paredes, entendeu? Agora destrói isso aí. Deve ter rato aí. Destrói. Ah, rato. Saia de mim, rato. Se bem que você tá, né, 15 por porrada mesmo que seja pequeno. Mas você tem uma precisão de nada, né? Dani, olha como você precisa de uma porcaria. Vai, falta um lá, na esquerda. Não, na esquerda tá pra baixo, Dani. Lá no canto. Ali. Putz, Dani. A vida. Pronto. Mais rato. Não gosto de ratos. Rato. Dani, isso vai demorar um pouco, né, com a sua mira de vesga. Eu sou vesga. A música parece... É ali em cima. Não, ali não. Dani, você nem matou o rato que foi lá pra esquerda fugindo. Rato fugitivo. Ah, é rato fugitivo. Porque a outra é uma... Mané. Volta lá. Abriu. Alguma coisa. Abriu não. Não, você tem que... Não, Dani. Pronto. Vai lá pra cima. Ah, não. Você tem que descer o supermercado. Não, vai lá pra cima. Dani, tá vendo que esse troço é feito só de barreira? Barreira invisível. É. Tem lá do outro lado. Dani, eu sou mania de se tirar que não é psicopata, hein. É tralhadora. Não, você tem que ir pro outro lado, entendeu? Ou tentar dar um... Dani, por favor, vai do outro lado. Não! Dani, você é muito vesga. Pronto, vai. Ah, falta aquele lá, Dani. Por que você não segura e atira? Não. Pra que segurar? Se eu posso atirar que nem doida. É, tomara que você se vire agora também. Me viro. Acho que agora vem os inimigos que atacam. É, eles vão me atacar. Não. Não, se move. Não. Você tem que fazer atirar... Não, você não pode destruir isso. Não? Não, você tem que ir atirar na... Faz ele atirar nos negócios roxos. Pronto, agora vai no outro. Estou aqui. Ninguém vai te ver, né? Ninguém está me vendo. Eu sou boa. Dani, sai daí, sou doida. Nossa, que sorte. Estou ganhando como você é boa. Dani, tinha um negócio na frente. Não ia atingir você. Que sorte. Vai, agora você tem que fazer... Eu quero ver isso aí agora. Você vai ter que... Na hora, tem que ir para baixo, entendeu? Nossa, Dani, você foi para o outro lado. Não tem nada a ver com nada. Não, ficou torto. Dani. Você é muito ruim. Eu sou... Vai, fica aí. Não. Deu certo. É, porque você não levou dano, porque não existe barra de vida na demo. Ó, isso aí você tem que atirar nisso e ele vai desviar e... Isso aí. Isso aí mesmo. Sério? Sério. Ele está torto isso. Ele vai desviar? Vai. Vai, acerta logo. Não. Está para você, Dani. Ele me acerta. Ele é malvado. Não, Dani, vai para aquele canto que estava certa. É aquilo mesmo. Aqui? É. Não, só que... Dani, tem que acertar... O seu negócio tem que acertar o pilastro. Isso, pronto. Agora faz no outro. Não, você está... Estou torta. Muito. Agora está mais ainda. Dani, como é que você está acertada aqui? Não. Isso. Não. Um pouco para a esquerda. Nossa. Foi para cima. Dani, foi na tua cara. Vai. Dani, vai. Não me obriga a pegar o controle. Vai. Não pode. Isso é feio. Vai, Dani. Atira, pelo menos. Vai. Tem que atirar. Nossa, tira o negócio de carregar. Dani, tem que fazer o negócio de desviar. Não. Vai um pouco mais para baixo. É, estava indo certo, só que se carregasse. Pronto. Um pouco para a esquerda. Não, Dani. Dani. Sério. Não. Feia. Não. Isso. Não. Isso não vai dar certo, Dani. Ele volta para mim. Eu sei. Mas é só burrito. Não. Isso. Não. Mas não. Tem que ser do canto esquerdo. Isso. Para a atleta. Isso. Vai mais para trás. Mais para trás. Não. Isso. Vai por cima, então. Deu certo. Finalmente, né? Ninja. Ninja não demora. Ninja vesga. Cuidado com a mão. Não. Não bate no microfone. Agora se... Não. Que... Dani, você não pode dar para cima. Agora vai ter inimigos que atacam você. Que bom. Sempre tem. Aperta LB para você dar uma de bailarina e... Você desviar dos ataques. Ou você pode atirar que não é uma doida. Não. Você percebeu que você tem que carregar, né? Esperta. Olha essa música de batalha de RPG do caramba. Super Nintendo. Não é? Mas é muito legal essa música. Dani, vai aparecer dois. Depois vai aparecer três. Então... Ó, o outro está atacando. A sua mania nojenta de atirar que não é psicopata. Me irrita. Dani, você tem muita vida para ficar... Você girando? Não. Dani, você percebeu... Atacar que nem uma doida. Não funciona. Funcionou. Uma cagada. Ó, agora que o jogo tem o HP. Dani, mas que porcaria. Parabéns, Dani. Vai, carrega. Carrega. Pff, cagada. Vai, Dani. Isso parece um... Eu sou uma Beyblade. Ai. Dani. O que? Como você é ruim de mira. É por isso que eu não jogava jogos de luta. O quê? O que tem a ver luta com sinuca? Porque eu não consigo. Eu não gosto de sinuca. Eu era muito bom daquele jogo lá de sinuca, de Super Nintendo, que eu esqueci o nome. Tinha jogo de sinuca? Tem. Nossa, eu era viciado aquele jogo. Não. Porque eu acho que era o único jogo de sinuca que eu jogava. Eu acho que eu já falei sobre minha experiência com Super Nintendo, né? Eu sei. Metroid. Super Metroid. É, foi o último que eu tive. Pronto. Essa foi a demo do jogo. Acabou! É só isso mesmo. É muito bom. O cara fez a ideia e o conceito. O cara fez a programação. O cara tem um ego muito grande. Não, o programador assistente foi esse cara. Êêêê! O Stefano. O cara do gráfico também, o cara do programador. O balançado contra o balançado. Martina. Dênis. O quê? Amazon foi terceirizado. Que bom, né? Por isso que é bom. E é isso? E é isso. O que você achou do jogo? É, eu sou vesga! Não. Eu achei um jogo muito bom. Por uma demo, assim, que normalmente os caras dão uma demo muito fuleira. Normalmente, quando... Né? Como no computador é mais fácil? Como? Com mouse? É. Eu também acho. Mas... Com controle... Não, o controle eu acho que dá o mesmo pra mim. Tanto faz. É, porque pelo menos eu não tô acostumada. Eu prefiro. Então, se vocês gostaram desse vídeo, façam nos comentários se vocês querem mais jogos indies. E se vocês gostaram do jogo, eu vou deixar o link aí embaixo. Sim, joguem. Joguem. E mostrem que vocês são melhores do que eu. É, porque tá feia a situação. E se vocês gostaram realmente do jogo, eles têm um Facebook, né? Twitter, essas coisas. Sim. Vocês podem acompanhar. Acompanhem o nosso canal. Também, né? Mas também dos caras que fizeram cross-code. As coisas deles. É um jogo muito bom até. Tem uma música muito boa. É um jogo que eu... Se... Né? Lançar pra caramba, eu pago de boa. Aham. Dependendo do preço. Até mais, gente. Até mais. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau.